Tá de maquinha e de salinha mostrando a sensualidade Vai, desce piranha à vontade, na piroca da bandidade Desce piranha à vontade, na piroca da bandidade Vai, desce piranha à vontade, na piroca da bandidade Oi, nóis de gloca, dá na cinta, ela se joga na vontade Nóis de gloca, dá na cinta e ela joga à vontade Vai, desce piranha à vontade, na piroca da bandidade Desce piranha à vontade, na piroca da bandidade Ela que é os cara da boca, que come da chata na saga cidade Desse pirão é vontade, na piroca da balandidade Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, ouvido e criminoso Ele é movido, é bandido e criminoso No acacomado, vou quicar gostoso No acacromado eu vou, vou quicar gostoso A tropa de BH é de penetra de corte Comer nota maladão, louco e brazado Louco cão de siroque e vê que tá no porte Camisa lá e vê lá a coxa Vem que hoje o pai tá forte Cola no papagaio, porra Se envolve Como é que tá o baile do Serral? Tá uva, tá pela orde Como é que tá o baile do Cabal? Tá uva, tá pela orde Diretamente da favela Pra todo planeta Anote eu, filho da puta DJ Menor, ML Menor Louco de xereca Tchau! 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 Obrigado.